Eu era muito inocente, não entendia muito de publishing, não entendia muito de como eram coletados as coisas, mecânicos ou conexos, não sabia de nada. Eu deixei o barco rolar durante anos, muito inocente. E quando você é muito inocente, no nosso meio... Ah, é. Você sabe o que eu quero dizer, né? Cara, vou te contar uma história que foi dita fora de um programa, mas só para você ter noção, um empresário brilhante foi descobrir que no disco de um desses nossos artistas famosíssimos da MPB, no streaming, a gravadora ainda descontava o 25% de capa. De todos os discos. É bem isso, né? Se você é inocente, não tem empresário que... Porque também os empresários das antigas, alguns não sabem como o novo funciona. E aí, de repente, cara, 25% de preço de capa no streaming não faz o menor sentido. Não. Menor, você não tem nem mais a porra da capa, né? Concordo. Mas aí, nesse momento aí, você começou a emplacar hits e hits e hits. É, eu comecei a emplacar um atrás do outro e aí fui indo. Eu sempre tive parceiros, né? Então, mais para frente, só quando... Porque chega uma hora que você também quer parar com parcerias que te pegam. Você... Eu sou contra agora, sabe? Eu acho que o direito intelectual do compositor pertence a quem criou. Mas aí você está falando de pessoas que se juntavam... É que não estão perto e roubam a tua ideia. Ou então querem pôr um A e pôr o nome deles na música, porque... Isso existe mesmo. É, eu não conheço no Brasil um compositor sequer. Um que não passou por isso. Gente, isso é sério pra caralho. Eu acredito que combinado não é caro. Então, se você no início da sua carreira, você topa, tudo bem. É, eu topei, né? Mas é escroto. É escroto. É escroto pra caralho, né? Eu fui um prostituto no início, confesso. Aceitei me tomar em muitas coisas e... Isso começa a revoltar. Isso começa a revoltar. E isso refletiu... O Liminha está de prova. Você conhece muito bem o Liminha. O Liminha está de prova. Refletiu em alguns projetos que eu fiz, inclusive pra Sony. Quando o Liminha foi... Lembra quando o Liminha foi... Teve um momento que ele era quase o vice-presidente da Sony. Você lembra? Lembra? É. Aí ele me chamou pra fazer algumas produções e eu falei, olha, tá acontecendo isso. Posso tomar um partido? Porque eu sou contra isso agora. Eu acho ridículo um artista, seja ele qual for, tomar o intelecto de alguém. É bater continência com a mão do outro? Mas por quê? Porque o publishing dá dinheiro. Lógico que dá. Publishing dá dinheiro. Mas é direito de quem criou. É direito do pai. Entendeu? Da obra, né? Da obra. Caramba, é uma obra que o cara criou. Mas não, eu vinha lá. Aí eu virei pra alguns artistas que eu produzia naquela época. Mas mesmo lá na época do processo de Sandy de Júnior, você passou por isso? Passei, claro. A gente passa. Passava. Eu passava. Hoje eu não passo mais. Hoje, se eu quiser dar uma música minha, eu dou uma música inteira. Tó. É minha? Toma. É sua agora. Não é nem mais minha. Não quero nem meu nome. Se eu quiser alugar, eu alugo. Se eu quiser vender, eu vendo. É minha obra. Aquilo que você cria. Tô aqui com o Jobber na frente. Ele cria máquinas, inventa coisas. É obra dele. Quem criou foi ele. É injusto alguém vir. Opa, eu troco esse parafuso, pinta ele de azul. Ó, quem inventou a máquina fui eu, hein? Tamo junto. Tamo junto por quê? Não tá junto, não. Cara, e tem histórias bizarras da tua época, ali dos anos 80, 70, 80, até 90. Até 2000. É, diretor artístico que botava mulher. Quantos? Quantos? Tia, primo, filho. Seria? É. É foda, porque se a gente for nesse assunto a fundo... Vai ficar uns 20 anos aqui só conversando sobre esse assunto. E eu acho assim, eu não tenho uma opinião formada. Eu passei por isso não como compositor, mas como protom musical. Tinha que dar lá metade do que eu ganhava para o diretor artístico. Isso. No início você acha legal. No início... Porque você quer ver seu nome. Porque você quer ver o teu trabalho indo para frente. Você quer ir para frente, isso. Mas em algum momento, cara, começa a bater num lugar que é muito dolorido. Pelo menos foi para mim. E foi para mim também. Nós passamos pelas mesmas coisas. Não só eu e você. Todos os compositores do Brasil. Eu queria muito poder unir todos os compositores. Produtores. E falar. Gente, vamos parar de a gente se prostituir por isso. Não vale a pena. Você está criando. Você que está desenvolvendo todo o seu intelecto em prol de algo. Esse algo não tem que ser parte do teu intelecto. Faça sucesso com o teu intelecto. Eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que tem que ser.